E aí, mano, como é que vocês estão, cara? Hoje vamos comentar aqui sobre o anúncio do Ferry, que eu esperava muito que fosse um anúncio de algo sobre ele voltar a jogar. Mas aparentemente não é isso, foi só um bait, o Ferry não vai anunciar quanto que ele vai voltar ou pra que time ele vai. Na data que ele postou no Twitter, eu acho que é outra coisa, é um projeto que o bolso tá incluso também. Então hoje vamos comentar um pouco sobre isso e também vamos comentar um pouco sobre o jogo do Fallen, que, mano, eu assisti esse jogo e, cara, seriamente os malucos da VP foram muito superior. Vamos falar rápido sobre isso, vou dar aqui minha opinião sobre o anúncio do Ferry e sobre o jogo do Fallen, rapaziada. Olha só, usando esse código aí no K-Drop, esse mesmo, esse aí da tela, esse tá muito próximo aí, tá na tua cara o código, é isso aí, cara. Se você usar esse código, você ganha 5% de bônus em qualquer depósito e ganha 0.55 de graça pra começar a jogar, beleza? Então é isso, não perde tempo, o link vai estar aqui embaixo, rapaziada. Então vamos lá, rapaziada. Esse dia meio que o Ferry foi um assunto bem recorrente, porque sempre a questão dele ir pra OG ou pra IG teve esses assuntos. Então a gente tava esperando o anúncio do Ferry sobre o futuro dele em algum momento. Alguma hora ia acontecer porque ele falou que ia jogar na Europa em breve. E ontem, inclusive, eu postei um vídeo dele sobre ele ir pra OG e tudo mais. Eu postei aquele vídeo e hoje quando ele postou um vídeo com a data no título, eu jurava que era alguma coisa sobre a OG, sobre o anúncio dele como pro player, mas aparentemente não vai ser. Hoje ele postou esse vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês. Então vocês viram aí que foi esse o vídeo. E cara, sinceramente, como tem o Bolts, já não tem como ser um anúncio dele sendo pro player. E também aparece o lindinho entre esse vídeo, no meio do vídeo eu acho. Aparece o lindinho também. Então a gente já sabe que não tem nada a ver com ele sendo jogador personal. É algum outro projeto, ou é um projeto de criação de conteúdo, ou é uma nova loja de skin. Que muita gente comentou que vai ser uma loja de skin nova do Ferry, do Bolts e do Lindinho também. Porque se eu não me engano ele encerrou meio que o contrato dele com outra loja de skin, então meio que eles poderiam estar criando uma nova. Mas sobre esse lado do Ferry pro player realmente não vai ser, não tem nada a ver. É um bagulho muito diferente. Então a gente foi meio que beitado, o Ferry não postou nada sobre ele indo pra algum time de CS. Mas agora a gente só pode esperar porque em 10 dias, na real em 9 dias, vai começar a ESL Pro League Season 13. Então a OG tem 9 dias pra poder anunciar um player novo. E se realmente for o Ferry, a gente tem 10 dias pra poder esperar um anúncio dele, ou dele ou da OG. Mas o fato é que eles tem que anunciar um novo jogador em 10 dias. Então se realmente for o OG, em breve a gente vai ter um anúncio. Mas se o Ferry não for pra OG, eu realmente não sei pra qual time ele poderia ir. Eu acho que o único time que tem uma vaga sobrando é a OG por enquanto pelo menos. Então se não tiver o anúncio, eu não sei o que vai acontecer com o Ferry. Mas comenta aí embaixo o que você acha que é esse anúncio que ele postou no Twitter. Se é alguma coisa envolvendo criação de conteúdo, ou se é uma loja de skin nova, não sei. Mas se comenta aqui embaixo. E agora vamos comentar aqui sobre o jogo do Falenzão, o jogo da Liquid, que perdeu hoje na semifinal da Yankatovitsa pra VP. E cara, sinceramente, os malucos tão muito, muito bons, né? Tô ganhando das tralhas nas quartas de final, e agora ganharam da Liquid também. Só que antes, rapaziada, vê se você tá inscrito no canal. Porque eu recebi várias DM e comentário aqui também, de gente falando que não tava recebendo os vídeos. Porque o YouTube não tava recomendando, ou algo do tipo. Então vê aqui embaixo se você ainda tá inscrito no canal. E se tiver também, aperta o sino aqui embaixo. Ativa o sininho, porque daí você vai receber todos os vídeos, provavelmente, se o YouTube tiver vontade de mandar. Mas é muito importante, beleza? Então vamos lá, VP, a falecida VP, que agora com esse time novo voltou. Praticamente tá indo muito bem. Os caras ganharam de 2x0 da Liquid, que, mano, eu queria muito ver o Falenzão na final de novo. Eu queria muito ver ele na final de campeonato de novo. Porque, cara, ele merece muito, é o fim de carreira dele. Então eu tava torcendo bastante. Inclusive o Falenzão jogou muito, muito bem. Principalmente na D2, ele jogou muito bem. Então o Falenzão, de fato, não foi nenhum problema nesse jogo pra Liquid. Só que teve um jogador que eu acho que faltou bastante, que foi o Stewie. Se eu não me engano, na D2 ele terminou 4x20 ou 4x22, eu não lembro. Mas ele matou 4 bonecos no mapa inteiro. Então eu acho que faltou bastante do Stewie nesse jogo. E também, mano, o Jaime da VP tava jogando... Mano, esse cara... Mano, esse moleque eu não sei explicar que ele tava jogando muito bem. E, mano, ele tava acertando um tiro que não existe. Ele tava sendo ente de alpe, tava sendo lurk, tava sendo tudo. O cara tava jogando muito bem. O cara tava simplesmente amassando e matou 50 em 2 mapas. Pois é, ele matou 50 juntando os 2 mapas. O cara jogou muito e a gente não conseguiu trocar. Foi basicamente isso. A Liquid não conseguiu trocar com ele, nem com o time dele, tava jogando muito bem. Os caras foram superior, não tem muito o que explicar. Os caras foram superior e ponto. Mas acontece, o Falenzão ainda assim jogou muito bem. E agora o próximo camp da Liquid é a SL Pro League daqui a 10 dias também. Que inclusive a SL Pro League, se eu não me engano, não vai ter mais aquele grupo NA e o grupo europeu. Vai ser tudo um grupo só, então não vai ter mais aquela divisão. Que eu acho que vai ser muito mais da hora de assistir, por exemplo. Mas eu acho que basicamente foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas plays desse jogo do Falen contra VP. Vocês vão ver que ele jogou muito bem mesmo assim, mesmo perdendo. Então se liga aí, rapaziada, é algumas plays de Liquid contra VP. 4, se não 5, vivo. Sim, das últimas 3 de rounds, acho que são as últimas 6 que estamos falando aqui. Falen vai pegar outra. Mas, tudo em tudo, eles tiveram 5 dessas rounds com 4 jogadores que sobreviveram. E uma dessas rounds com todo mundo que sobreviveram. Então vamos ver o que mal é que eles querem trocar recursos aqui no Falen. Eles podem procurar, eles têm o banco para fazer isso. Falen pegou outra. Isso realmente não é perdoar o VP de qualquer maneira. Se eles derrem essa AWP das mãos da Falen, eles vão continuar a trocar os corpos. Falen é só absolutamente wrecking-o. Come on, give it to him, he has survived. Falen will bring the AWP into the next. Ele refuses to surrender his arms, go down quietly. Falen has no idea. Falen has no idea. But Naft, bodyguard's just enough for the plant. Now, no armor, but a 1v2 and a repositioning Jame. He's actually joined him long. Look how scared Falen is. You think there's one close short? He has no idea. And it's an AWP that's... Oh, what a shot from Falen. He's still thinking about short. Now, maybe working it out, piecing it together. He's cognizant of Jame. And there it is. Playing the long game. Nice try all round from Falen, though. You can see he's still at the... Is he just going to walk in tight like hell? Jame, what is that kind of fake? Jame, the entry fragger, with his AWP, no less. Opening up the account for VP. Elege tries to stand the delivery. He's done well to get away. But Jame, on ramped, Falen can be responsible for... Oh, the angle. The angles. This is great. In comes VP. Stewie unloads his mag. What a spray. Three frags from Stewie 2k. And Jame thrust into what was a 1v4. A quick action into Grimm. And a quick one into Stewie. Maybe Jame's not done. He jumps. Evades the shot. Naf has to tuck back in. The bomb is on B. For the absent multi-kill, both from short. Jame looking for info. Tags up another. Doesn't miss a beat. Doesn't miss a shot. Closing the gap a little bit. Kick it onto the first. It's all onto Grimm. Already find the first two. VP. Just need to silence him. He's got plenty of time. Advancing onto James' position. He's isolated. Can he really? Oh, Sanji the heartbreaker. And Virtus Pro. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se você gostou, dá o like, se inscreve. É muito importante. Manda esse vídeo para algum amigo teu, vai que ele gosta. E não esquece de clicar naquele sino de notificação. E ativar ele, que daí você não vai perder nenhum vídeo. Mas eu acho que é isso. Tamo junto. Um abraço. E tchau.